Eu tinha uma paioca que me deram lá na rosa Pra eu morar mais, meu amor Ela durou pouco um dia Do que veio a ventania Nenhuma paia deixou Quando eu vi minha paioca Espaiada por o chão Preguntei à ventania Se não tinha coração Preguntei à ventania Se não tinha coração E pro isso meu amor Foi-te embora e me deixou Foi viver em outro lugar Mas eu pedi à saudade Pro favor, pro caridade Pra fazer ele cortar Quando eu vi minha paioca Espaiada por o chão Preguntei à ventania Se não tinha coração Preguntei à ventania Se não tinha coração Vou fazer outro ranchinho Não posso viver sozinho Nem mesmo isso é viver Eu já pedi à vontade Pra fazer pro caridade Pra fazer pro caridade Ela torna-me querer Quando eu vi minha paioca Quando eu vi minha paioca Espaiada por o chão Preguntei à ventania Se não tinha coração Preguntei à ventania Se não tinha coração Preguntei à ventania